Tu és a nossa força, a nossa fortaleza, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Venha agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Venha agora, Espírito Santo, eu estou aqui, meu Senhor, meu rei, meu Senhor, meu rei, meu, esse meu coração, recebe, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, em meu altar, meu Pai, minha vida eu entrego, em tuas mãos, mesmo que não haja em mim palavra, Palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, toque minha vida, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, e me renovar, Espírito Santo, faz o meu querer, faz o meu querer, Espírito Santo. Tome minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, e me renovar, Espírito Santo, faz o meu querer, Faz o meu querer, faz o meu querer, Espírito Santo, e se esqueçam um agora, e adore esse Deus maravilhoso. Diga bem, Espírito Santo, faz a morada em minha vida, bem Espírito Santo, faz o meu coração, com o meu altar, Faz o meu coração, com o meu coração, com o meu amor, meu Pai, minha vida, minha vida, eu entrego, em tuas mãos, Mesmo que não há de mim, mesmo que não há de mim, palavras, para dizer, quando o teu amor invade o meu viver, Toque minha vida, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, Derrama, Senhor, a tua presença, nesse lugar, nós sabemos, que não somos dignos, e nem merecedor, meu Deus, De pedir nada, mas a tua palavra diz, qual é o fim, que se pedir ao Pai, e ao Pão, lhe dará uma perda, Quanto mais ao que te pedir ao Espírito Santo, então vem Espírito Santo, nessa manhã, vem de encontro ao teu povo, Vem Senhor levantar, o que está caído, prostrado, desanimado, vem Senhor, e renova, as forças dessa criatura, E nova, Senhor, aliança, com o teu povo, nessa manhã, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós bendizemos o teu nome, Tu és, Senhor, a minha força, a minha fortaleza, o meu escudo, o meu baluarte, Tu és o meu porto seguro, Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, mas me dulo nessa vida, o Senhor é a razão do meu viver, Aleluias, glórias e glórias e glórias, Aleluias, louvado e exaltável Senhor, digno de toda honra e toda glória, Nós te adoramos, nós te exaltamos, ó santo dos santos, adore-se Deus maravilhoso, esqueça tudo, diga a Jesus que você o ama, Diga a Jesus que você o adora, eu quero a tua presença, Senhor, eu quero o teu Espírito, eu quero ser envolvido pelo teu Espírito, A minha alma, ela tem sede de ti, diga, eu não sei viver sem o Senhor, eu não sei viver distante do teu altar, Ó Deus maravilhoso, nós te adoramos, eu me rasgo por inteiro, por inteiro, faço tudo, faço tudo, Mas vem novamente, eu mergulho na minha mente, mas peço, mas peço que tua presença aumente, Com aleluia, com aleluia, te adoramos, Ele não me rasgo por inteiro, faço tudo, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha mente, Mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Eu entrarei longe dos santos, dos santos, não sei mais viver, quem já pisou, quem já pisou, No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, Clamar pela glória, a glória de Deus, ó Deus maravilhoso, Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, faço tudo, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha mente, Mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Oh Senhor, eu lembrei, onde eu tenho, no santo dos santos, não sei mais, quem já pisou, quem já pisou, que já pisou, nos santos, dos santos, em outro lugar, Não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar. Não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, sim meu Pai, quem um dia pisou, meu Pai, no santo dos santos, quem um dia esteve na Tua presença, em outro lugar, não sabe viver. Ainda que nós quiséssemos, meu Deus, nos afastar de Ti, ainda que a nossa carne, ela viesse nos corromper, nos colocar no mau caminho, ainda assim mesmo, o Senhor nos traria de volta, porque, meu Deus, nós não conseguimos viver distante do Senhor, porque não foi nós que escolhemos que servir, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos escolheu ainda, quando estávamos no ventre de nossa Mãe. Oh, Deus maravilhoso, como eu Te amo, Senhor, como eu Te adoro, eu queria, meu Deus, poder encontrar palavras para agradecer o Teu nome, Eu queria ter palavras curtas, belas, meu Deus, para expressar tudo o que a minha alma, ela sente a Teu respeito, meu Deus. Mas eu sei que os Teus olhos passeiam pela terra, e buscam os verdadeiros adoradores, pois importa que o adoramos em espírito e em verdade. Senhor, eu Te amo, Senhor, eu Te adoro, Senhor, é a minha força, é a minha rocha, é o meu escudo, é a minha cidadela, o meu baluarte. Tu és, Senhor, o meu corpo seguro, Senhor, venha nesse momento, meu Pai, e torna nessa criatura que se encontra fraca, se encontra desanimada, inconsolável, meu Deus, pessoas que a sua alma recusa a ser consolada, porque há uma dor, há um sofrimento, há uma angústia nessa alma, meu Senhor. E só no Senhor nós encontramos o consolo, só no Senhor, meu Deus, nós encontramos o refrigério da nossa alma. Oh, Deus maravilhoso, toca na vida do Teu povo, toca na vida, Senhor, deste homem, dessa mulher, toca nessa mãe, Senhor, toca na mãe, toca nos filhos, meu Deus, toca no Espírito Santo agora, aonde a salvação estiver chegando, é mães que lhe acompanham agora, pela rede social, mas nesse momento, derramam lágrimas, porque o filho está distante, porque o filho não deu notícia, ou talvez se encontra atrás de uma cela fria, Ah, Senhor, meu Deus, e tudo que essa mãe queria hoje, meu Deus, era um abraço do Seu Filho, mas hoje não tem, porque ele não se encontra. Ah, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu Te peço, derrama o Consolador agora, derrama o Espírito Consolador nesse lugar, meu Deus, e faz um renovo, faz, meu Deus, um avivamento nesse lugar, levanta o que está caído, levanta, meu Deus, o que está prostrado, desanimado, e em o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai passar agora, o Espírito Santo vai passear no meio da igreja, e Ele vai tocar em você, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, o Espírito Santo, Ele é maravilhoso, ó Deus poderoso, Então passeie agora, meu Pai, como é bom sentir a Tua presença, Sinta a presença de Deus, Sinta a Deus tocando na sua vida, O que você sente não é emoção, mas é a presença do Espírito Santo, dizendo, Eu Te consolo, Eu Te ajudo, Eu Te fortaleço, Você não está sozinho, porque eu te revi, roubei os maravilhosos, faz justiça, meu Pai, faz justiça na vida do Teu povo, o Senhor disse na Tua Palavra, que haveria uma diferença, entre quem serve a Deus, e quem não serve, então faz Senhor, faz essa diferença, ainda que essa pessoa tenha andado, contra a Tua vontade, meu Deus, mas que hoje o Senhor tenha ela, a oportunidade, meu Deus, de voltar-se para a Tua casa, para a Tua presença, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu Te peço, eu nunca vi um justo, desamparar a você, nem sua descendência, nem sua descendência, além de gerar o pão, eu nunca, eu nunca vi alguém, e confiou em Ti, e não viu, aniversar o Teu poder, eu sei, posso passar, muitas provações, mas nada me fará, deixar de crer em Ti, pois em Tuas promessas, eu estou seguro, e nessa fé, eu sei, que vou vencer, você vai vencer, eu nunca vi um justo, desamparar a você, nem sua descendência, nem sua descendência, a minha ditinha do pão, desamparar a você, eu nunca vi alguém, que confiou em Ti, e não viu, manifestar Seu poder, eu nunca vi um justo, desamparar a você, nem sua descendência, a minha ditinha do pão, eu nunca vi alguém, que confiou em Ti, e não viu, manifestar Seu poder, quem te confia, não se abarra, olha para o alto, e crê no Teu poder, nessa confiança, sou um vencedor, com os montes de Sião, eu vou permanecer, eu nunca, eu nunca vi um justo, desamparar a você, nem sua descendência, a minha ditinha do pão, eu nunca vi alguém, que confiou em Ti, que confiou em Ti, manifestar Seu poder, eu nunca vi um justo, desamparar a você, nem sua descendência, a minha ditinha do pão, eu nunca vi, eu nunca vi alguém, que confiou em Ti, que não viu, manifestar Seu poder, que não viu, manifestar o Seu poder, sim, meu Deus, eu nunca vi, um justo ser, desamparado, eu já fui, jovem, estou, emperecendo, no Teu altar, Senhor, e o Senhor, e o Senhor, nunca, me desamparou, exatamente, como diz, na palavra de Deus, já fui moço, hoje sou velho, mas, eu nunca vi, meu Deus, o Teu povo, mendicar o pão, nem a sua descendência, meu Pai, porque o Senhor, é o justo juiz, o Senhor, é o juiz maior, aquele que julga, todas as causas, e nada passa despercebido, aos Teus olhos, Senhor, toca no Teu povo, nessa manhã, remova, Senhor, toda a doença, remova toda a enfermidade, remova, Senhor, toda a praga maldita, toda a injustiça, que essa pessoa vem sofrendo, portas que estão fechadas, pessoas, meu Pai, desenganadas pela medicina, vivendo abaixo de medicamentos, abaixo de remédios fortes, pessoas, meu Deus, que se encontram, pessoas que se encontram, indivindadas, pessoas que se encontram, à beira da falência, meu Deus, toca com as Tuas mãos poderosas, e remova todo o mal, remova toda a praga maldita, toda a força maligna, do inferno, que tem atuado nessa casa, em o nome do Senhor Jesus, levante as Suas mãos pro céu, diga, meu Deus, em nome de Jesus, Deus, unge como sacra, as minhas mãos, coloque em minhas mãos, o Teu poder, a unção de cura, de libertação, diga quando eu, colocar, as minhas mãos, no alto, da minha cabeça, diga toda a injustiça, diga toda a praga, diga toda a maldição, dos meus caminhos, da minha casa, da minha vida, diga vai sair, vai sair, porque o juiz maior, hoje, ele julga, a minha causa, em nome de Jesus, meu Deus, toca nessas mãos, coloque nessas mãos, o Teu poder, e quebra toda a injustiça, todo o juro, todo o fardo, que essa pessoa carrega, meu Pai, a partir de hoje, que ela seja livre, de todo esse mal, livre, de toda essa maldição, em um nome do Senhor Jesus, coloque a sua mão, suas mãos, no alto da sua cabeça, se você tem uma doença, uma enfermidade, coloque a mão sobre a enfermidade, se é para o seu familiar, se é para o filho, para o marido, para a esposa, coloque a mão no coração, e pense, nessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, estende o Teu martelo, e vai tocando de vida em vida, de pessoas em pessoas, e toda a força do mal, seja quebrada, eu dou a ordem de cura, eu dou a ordem de libertação, toda a maldição, toda a traga, diga meu Deus, diga meu Deus, em nome Jesus, queima, queima, todo o mal, da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, Deus, diga para sempre, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, jogue as mãos com o pé, diga, sai, diga, sai, diga, sai, 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 e sai, e não volte nunca mais, diga meu Deus, em nome de Jesus, Deus, eu tomo posse, da minha bênção, do meu milagre, diga, eu creio, que Deus, o juiz maior, já julgou, a minha causa, em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus, glorifica bem forte, que seja Deus maior, graças a Deus, bom dia, e a paz do Senhor Jesus, pode acertar a igreja, em nome de Jesus, eu vou abençoar daqui a pouquinho, a todas as mães, eu vou fazer uma reunião, mais rápida hoje, porque eu sei que, muitos tem compromisso, com a família, mas que bom, que vocês ainda, é, priorizaram Deus, colocaram Deus ainda, em primeiro plano, em primeiro lugar, que bom, abra sua Bíblia, no livro de Salmo 119, do versículo 71, em nome de Jesus, Salmo 119, do versículo 71, em nome de Jesus, Salmo 119, do versículo 71, eu estou, cuidando de uma pessoa, que está passando por um momento, muito difícil, na vida dela, e nós estamos orando, aqui, Deus vem abençoar, e eu estava lhe perguntando, porquê, que mesmo a pessoa, estando dentro da igreja, ela, servindo um Deus, ainda acontecem coisas, horrendas, então, Deus me deu essa palavra, talvez você fale, eu estou na igreja, mas, acontece tanta coisa ruim, tanta coisa difícil, que eu, não consigo entender, porquê, que Deus permite, a perdição de Deus, em muitas coisas, é para nós, nos voltar, para Ele, mais ainda, de manhã, eu falava, sobre, questionar Deus, não do seu poder, na sua grandeza, mas, na demora, do milagre, da promessa, se cumprir na nossa vida, quem pode, falar com Deus, dessa forma, todo aquele, que crê, todo aquele, que tem, colocado a sua vida, diante de Deus, mas, nessa passagem, de agora, nesse momento, o que Deus, Ele quer nos mostrar, que, se Ele, não colocasse, uma situação, na sua vida, você nunca, buscaria Ele, se Ele, não colocasse, você, no fundo do poço, se Ele, não permitisse, até mesmo, no teatro, tocar, na vida, de muitas pessoas, ela não se voltaria, porque, muitas pessoas, estão dentro da igreja, estão dentro da igreja, mas, ela está se afastando, de Deus, então, o fato, de você, estar dentro da igreja, não te garante, não me garante, o fato de ser pastor, não me garante, a Bíblia diz, que o sol, ele nasce, ele brilha, o justo, e o perverso, a lei, debaixo do céu, é para todos, todo mundo, está sujeito, às mesmas condições, aqui nessa terra, porém, muitas das coisas, Deus permite, que venha sobre nós, para que nós venhamos, buscar mais a Deus, se aproximar de Deus, ainda, para entender, que sem Deus, eu não sou nada, sem Deus, nós, não somos nada, não adianta, olha, e, eu falava, para essa senhora, tem pessoas, que vai, viver uma vida lá fora, de erro, de mentira, de fracasso, de derrota, vai perder a salvação, e ela nunca vai entrar dentro da igreja, ela nunca vai aceitar o Senhor Jesus, como seu Salvador, nunca vai aceitar, nunca, mas, tem pessoas que não, tem pessoas que Deus diz, que Davi, ele era, a menina dos olhos de Deus, eu tenho erro, tenho falhas, tenho defeitos, mas, eu creio, que eu sou, a menina dos olhos de Deus, e você tem que crer do mesmo jeito, se você está aqui, é porque Deus tem, um zelo, Deus tem um carinho, Deus tem um cuidado com você, porque muitos, não tiveram a oportunidade, que você está tendo, muitas pessoas, não tiveram, porque o coração dela, foi endurecido, e não deixa penetrar nada, então, eu dou graças a Deus, quando surge um problema, e aquele problema, eu sei que não é para me derrotar, não é para me desanimar, mas, é para me orar mais, é para me fortalecer mais e mais, eu sempre digo, eu não tenho vergonha, do evangelho que eu creio, eu prego, no evangelho, um Deus vivo, um Deus poderoso, eu não me vergonho, de falar do meu Deus, outro dia, dava uma chuvarada, lá em, aqui em Santa Catarina, eu estava lá em casa, falei, está amarrado em nome de Jesus, o rio passa atrás, do terreno da igreja, onde a gente comprou, falei, meu Deus, eu não aceito isso, no nome de Jesus, eu não aceito, eu não aceito, que essa água venha subir, e colocar no nosso terreno, não sou melhor que ninguém, se foi um acaso, não foi, eu creio no poder da fé, juntei o Mateus, o Mateus pega aí, vamos lá, eu vou lá fazer uma oração, lá naquele rio, agora, que eu não aceito isso, eu não aceito, e orei, e orei, e a tarde a chuva caía, eu falei, acabou, já orei, a hora que Deus vai fazer, e choveu a tarde, choveu a tarde, chovia, e o diabo dizia, foi lá na hora, mas a chuva aumentou, falei, mas o rio vai abaixar, não vai chegar, não vai chegar, em nenhum momento, eu tive dúvidas, que a minha oração tinha ouvido, que Deus tinha ouvido a minha oração, e na sexta-feira, já tinha uma foto ainda para, para a concorrência a minha, quem quer ter concorrência, o diabo, mas eu sou merecedor, eu tenho, não, mas eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus, quando surgem problemas, eu posso dizer, Senhor, eu estou te servindo, Senhor, eu amo os teus caminhos, Senhor, eu larguei uma vida de vício, uma vida de mundo lá fora, para te servir, então, cada dia, cada dia que passa, eu venho me aperfeiçoando, eu venho, regenerando, eu venho, buscando mais e mais, Deus na minha vida, mas como ser humano, continuo errando, mas, existe uma comunhão com Deus, é impossível Deus não ouvir a gente, você passa por lutas, você passa por problemas, mas, creia que Deus existe, olha o que ele diz, Salmos, 119, versículo 71, foi-me bom, foi-me bom, ter passado, pelas aflições, para que aprendesse, o que? os teus da igreja, a tua lei, nós só passamos a aprender, de Deus, quando passamos por lutas, você quer ver uma coisa? pergunta para a dona, esse porrinho que ela serve a Deus, ela aprendeu na dor, ela aprendeu através de um câncer, ela foi apanhada por um câncer, e aí, quem é que vai dizer para essa mulher, que Deus não insiste? quem é que vai dizer para ela, que Deus não vai restaurar a família dela? quem é que vai dizer para ela, que o diabo vai conseguir levar toda a família para o inferno? ninguém vai conseguir, por quê? porque o mesmo Deus, que endiretou o caminho dela, através da dor, é o mesmo Deus, que vai trazer toda a sua família, na verdade, a família, os filhos, já tem o exemplo dentro de casa, peraí, eu vi, por quê? eu imagino que vocês viram ela na cama, quanta vez passou pela, vocês irem dormir, e na verdade o sono não vive, sabe, será que a mãe vai acordar amanhã? ir para o hospital, será que ela volta? é ou não é? hoje, talvez, nesse dia de hoje, que é dia das mães, talvez vocês não estariam aqui, comemorando esse dia com ela, mas, Deus permitiu tudo isso, para quê? para que ela venha se aprender a lei de Deus, para que através da lei que ela aprendeu, colocasse os filhos também, eu sempre digo, os filhos podem até não obedecer os pais, mas os pais estão sempre ali, mostrando o que é certo e o que é errado, não adianta você dizer, ah, minha mãe não sabe, sabem muito mais do que você que tem estudo, muito mais do que toda cultura que ela devemos ter, porque eles já tem o ensinamento do mundo, já passaram pelo que você não passou ainda, e os filhos quebram a cara, por quê? porque deixam de ouvir os pais, então o salmista diz, ah, foi bom eu sofrer, foi bom eu passar por esse problema, senão não tinha encontrado Deus, todos nós, se você não encontrou Deus ainda, você está dentro da igreja, mas se você não encontrou Deus ainda, prepara, como disse, prepara o nombinho, prepara o nombinho, porque, você vai ter que chegar numa situação, que você vai dizer, não, agora minha vida é só Deus mesmo, mas para que que eu vou deixar isso acontecer? Para que que eu vou deixar a situação piorar, se eu posso agora conhecê-lo? Diz assim ó, foi bom me ter passado pelas atuações, para que aprendesse os teus decretos, para mim, vale mais a lei, que procede da tua boca, do que milhares, de ouro, ou de, o homem de Deus, o homem de Deus, o homem e a mulher de Deus, quando tem uma fé, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé, em Deus, de fato, então elas sabem, que mais importante, que o ouro, que a prata, mais importante, que a cura, que a prosperidade, de tudo que ela busca, é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus, quando nós vivemos, sobre a palavra de Deus, levamos o ensinamento de Deus, a sério, você é muito mais rico, do que qualquer pessoa, que possui ouro, e possui trato, ou qualquer riqueza nessa terra, porque, veja só, uma pessoa milionária, uma pessoa muito rica, eu convivi com pessoas, milionárias, e milionárias, viajava com pessoas, que tinha muito dinheiro, muito dinheiro, eu viajei, muito tempo com o Beto Carreiro, trabalhando na Argentina com eles, de viajar junto, sentar junto, e ele contar o projeto dele, olha, quanta riqueza ele deixou, a riqueza dele salvou ele, livrou ele da morte, sabe como ele morreu? ele sentiu uma dorzinha assim, e falou com o assessor dele, olha, eu vou, alô, sírio-libanês, fazer um check-upzinho, para ver o que que é, entrou dando risada, e saiu no caixão, e aí, cadê o dinheiro? Cadê o amor? Cadê a prosperidade? Então a pessoa, às vezes, ainda mais importante as coisas materiais, do que o lado espiritual, que é o ensinamento de Deus, ah, mas é o meu sentimento, ah, mas é isso, ah, mas é aquilo, então, a maior riqueza, fora isso, que é a mesma coisa, quando a pessoa é de Deus, quando o homem de Deus, a mulher é de Deus, e ela conquista, ela cresce, ela prospera, e de repente, ela perde tudo, ela corre na mão de Deus, e vai de novo levantar, e vai levantar de novo, mas quando a pessoa, o coração dela é o ouro, é o dinheiro, se ela perder o carro, ela se mata, se ela perder a onda bancária, milionária dela, ela se mata, quantos ricos, empresários, bem sucedidos, que tiraram a vida, porque foram a falência, porque são fracos, e sem o Espírito Santo, nós somos fracos, sem o Espírito Santo, qualquer coisinha, te para, te derrota, a pessoa, se ela não para ela, é o fim da vida para ela, porque que a palavra de Deus, é mais valiosa, do que ouro e a praia, porque a palavra de Deus, me convence, a palavra de Deus, me convence, que tudo posso, naquele que me fortalece, tudo posso, lá no versículo 50, diz assim ó, volta lá para o versículo 50, aí mesmo, são 119 e 50, o que me consola, na minha alma, o que consola, na minha alma, é isso, que a tua palavra, me limifica, que a tua palavra, me dá vida, amém? O que me dá vida, não são os bens materiais, não é o carro que eu amo, não é a casa que eu moro, não é as roupas, que eu vou usar, o que me dá vida, é a palavra de Deus, a palavra de Deus, me dá vida, e vida eterna, uma vez que eu coloco, a palavra de Deus, dentro de mim, não se preocupe com nada não, se você colocar a palavra de Deus, você vai ser, tão rico, tão próximo, como qualquer pessoa, que você conheça, você pode hoje, não ser nada, não ter ninguém, você pode não ter uma bicicleta, para andar, mas se você colocar Deus, em primeiro lugar, em primeiro lugar, você se torna grande, forte, poderoso, porque é isso, que o povo de Deus é, o povo de Deus, as pessoas, tem que ter medo de nós, é isso mesmo, você não tem que ter medo do macumbeiro, você não tem que ter medo do invejoso, você não tem que ter medo dessas pessoas, que dizem maquinar o mal contra você, eles tem que ter medo do Deus que você serve, porque no passado era assim, o povo de Israel passava pelo deserto, as províncias, as cidades, ouvia falar, o povo hebreu está passando, o povo hebreu está passando pelo deserto, o povo fugia da paz daquele povo, porque era um povo forte, era um povo temente, era um povo de Deus, se eu tenho Deus, eu sou forte, se eu tenho Deus, eu sou poderoso, nós somos poderosos, é isso mesmo, dentro de você tem que ter Deus, você não pode deixar bater, por essa situação, ou por aquela, surgiu um problema, é porque Deus tem que você se volte mais, ore mais, clame mais, se consagre mais, certifique mais a sua vida, para que você venha a vencer os problemas, o homem de Deus, o homem de Deus, ele nunca disse, não tem jeito, agora acabou, não, até a morte para nós é o começo de uma vida eterna, até a morte, enfrentamos de cabeça servida, quem tem o Espírito Santo, não tem medo de nada, luta, enfrenta, mas por quê? Porque eu não vivo numa religião, eu vivo em algo que Deus me deu, que é mais, valioso, mais precioso, do que o ouro e a trata, as pessoas vão passar a vida toda dentro de uma igreja, dentro de uma igreja, e nunca, nunca vão conquistar nada, por quê? Porque são ambiciosas, são pessoas gananciosas, pessoas que só pensam nela mesma, mas quando você pensar diferente, quando você pensar primeiro em Deus, colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai te dar uma família abençoada, Deus vai te dar uma vida abençoada, Deus vai te dar um casamento abençoado, filhos abençoados, não importa como eles estejam hoje, mas é como eles vão estar, como Deus vai colocar, porque Deus vai preparar até isso, se Deus tiver que colocar teu filho lá no fundo do poço, assim vai fazer para que ele se volte no caminho de Deus, mas não tem riqueza maior, não existe riqueza maior na vida de uma pessoa, do que a palavra de Deus, a oração é forte, o jejum é forte, mas você viver a palavra de Deus, é bom demais, e aí você pode dizer, Senhor, o 49 diz assim ó, olha o versículo 49, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual tens, na qual tens feito esperar, e aí, se eu sirvo a Deus, eu posso dizer para Deus isso aqui, Senhor, lembra a promessa que o Senhor fez para mim, lembra quando o Senhor me trouxe, o Senhor prometeu para mim isso, eu estou aqui fiel, eu estou aqui esperando, eu estou confiante na tua palavra, parece uma forma de, até mesmo de desafio, ou uma ironia contra Deus, mas não, quando você tem uma intimidade com Deus, se você olhar na Bíblia, observar na Bíblia, foi assim com os homens de Deus, quando Deus aparece para Gideão, e o anjo diz, Gideão, Deus é contigo, eu quero, Deus é comigo, se Deus fosse comigo, a minha vida não estava desse jeito, outras falavam, Senhor, eu tenho servido a minha família de sério, nós somos os únicos dessa terra, a única família dessa terra, que ouro ao meu nome ainda, mas estamos aqui, vivendo como escravo, e Deus vou valer essa tua força, então, quando nós temos, porque, eu falava de manhã, você quer a fidelidade da pessoa que está do seu lado? você exige da pessoa a fidelidade? sim ou não? sim ou não? então seja fiel no bem, você quer fidelidade de Deus com você? você quer que Deus seja fiel na tua oração? você quer que Deus ouça a tua oração? então, comece a ouvir ele também, comece a ouvir a palavra de Deus, comece a praticar a palavra de Deus, que quando você orar, você vai poder dizer, Senhor, lembra que o Senhor prometeu? lembra que o Senhor disse, que por essa causa, o Senhor abriria a janela do céu, e eternar bênçãos e medidas? ó meu Deus, eu estou desempregado, eu estou endividado, ó meu Deus, estão aí avisando em mim, e eu tenho te honrado, então Deus vai lá, é mesmo né? eu vou adençoar você agora, mas por quê? porque você teve ousadia e fidelidade para confiar em Deus, esperar em Deus, passando por lutas, passando por problemas, mas você foi fiel a Deus até o fim, essa que é a diferença, a diferença é essa, perfeita, nós não vamos ser nunca, você, enquanto você estiver nessa terra, você vai ter erro, você vai ter defeitos, agora, uma coisa que Deus preza, é a confiança dEle, uma coisa que Deus preza é isso, você deve confiar em Deus, você deve confiar em Deus, na sexta-feira eu falava para o povo, o povo de Israel sofreu o deserto, não foi por nada não, não foi porque eles beberam, não foi porque eles se projituíram, foi porque eles tiveram medo dos deuses estranhos, os que não se compravam a mão dos deuses, tinha medo dos deuses, dos amorreus, dos filisteus, dos Edeus, os germos seus, eles tinham medo, tem pessoas que tem medo do macumbeiro, tem medo do fixeiro, tem medo da cartomante, tem pessoas que tem medo, mas peraí, como que eu vou ter medo, se eu ser um Deus grande, um Deus único? Amém igreja? Como que eu vou ter medo disso? Pelo contrário, eles é que tem que ter medo de mim, eles é que tem que ter medo de mim, porque se chegar perto de mim, o mal vai ter que sair, ela vai manifestar, ela vai ficar ali, a senhora chegou na igreja na sexta-feira passada, e manifestou com legiões de irmãos, uma vez, expliquei para ela, uma vez só, é assim, e assim, e assim, acabou, foi embora liberta, livre, não manifestou mais, e assim, mas por que que não? Por que? A oração? Não, o mal, o que que o mal ele pede? Por causa da presença de Deus na nossa vida, enquanto você vem aqui, a presença de Deus na minha vida, está nesse lugar, então o mal não vai, esse filho vai ter que sair, porém, voltando lá fora, ele volta, porque não tem mais a presença de Deus, e aí, quando você busca a presença de Deus, então é onde a pessoa é liberta para sempre, amém? Uma vez só, uma vez só, liberta, liberta, só não tem mais, está aí a dona Dani, acho que uma vez, duas drogas, uma vez veio, e manifestou feio mesmo, mas ela disse, eu não aceito mais, é difícil, pergunta quantas vezes o diabo vem daqui ó, para deixar, tipo assim ó, abre o coração e deixa eu entrar, mas ela disse, está amarrada em nome de Jesus, eu vou sentir a Deus, eu vou, luta, passa por luta, passa por situações difíceis, que parecem, o diabo diz, desiste, desiste, mas, não, ela decidiu não deixar mais o mal entrar, está aí ó, Diego a mesma coisa, Diego, ele, pastor, toda vez que vier esse pensamento, vai lá no teu trabalho, entra no banheiro e fala com Deus, Deus eu não aceito, Deus eu não aceito esse demônio, vencendo o dia a dia, está aí, vencendo, o nome é Jesus, é isso, mas porque, pegou a palavra de Deus, recebeu ela, muito valiosa, você olha a palavra de Deus, e vê que ela é preciosa, valiosa, isso aqui é vida, isso aqui é vida, não adianta, você pode vir aqui, eu posso falar, se você não colocar isso aqui ó, se você não der valor a isso aqui, é milagre artificial, eu vi muitas pessoas, enxergarem, eu vi muitas pessoas, eu vi muitas pessoas, pegando a vida de derrota, e depois voltar pior ainda, por quê? Porque o principal, não recebeu que é isso aqui ó, é isso aqui, a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, é isso aqui, que faz a diferença, quando você te der isso, um ouro na tua vida, então você vai prosperar, então teu projeto, teus sonhos, começa a desenvolver, então, tudo que você, turma, não tem, olha, não tem nada, que você venha a fazer, que não me ia dar certo, até o que ela vai dar errado, vai dar certo na tua vida, por quê? Porque você tem o mais precioso, que é a palavra de Deus, é isso aqui ó, e o diabo vai ter medo de você, o diabo vai ter medo de você, a gente tem experiência por isso, por nós, de chegar em lugares, de pessoas se manifestarem, não, mas não é porque, mas por quê? Porque o diabo enxerga em nós quem Deus, o mal enxerga em nós Deus, e mesmo com defeitos, mas eu tenho um zelo por isso aqui ó, você tem algo que eu amo, é isso aqui ó, é isso aqui ó, é isso aqui que me faz vencer, é isso aqui que me permanece na presença de Deus, eu recebi isso aqui, como melhor e maior recompensa de Deus, foi a palavra dEle, de que eu vou defender de Deus, e é isso que você precisa, é isso que você precisa saber, e guardar no meu coração, quer vencer? Em toda área, a palavra de Deus, Ele é o teu mundo, é como se fosse um cheque predatado, o cheque, você tem um cheque predatado, ele tem uma data para ser compensado, sim ou não? A palavra de Deus é assim, só que ele não, esse, esse tem fundo lá, tá? Tem muitos cheques que é sem fundo, não é? Esse não, esse, ele tem fundo, esse, ele vai compensar, chegou o dia, chegou o dia de cumprir, ele vai compensar na tua vida, porque Deus zela pela palavra dEle, diga agora a Deus, diga de pé, diga em nome de Jesus, eu quero que você, entregue a sua vida para Deus, uma reunião rápida, uma oração rápida, objetiva, porém, qual é o valor que tem a palavra de Deus para você? Pastor, sinceramente, eu, eu não sei, pastor, sinceramente, não, não parei para pensar ainda, então, você vai esperar, você, cair numa aflição, num problema, para você começar a dar valor a palavra de Deus? fecha os olhos, Senhor meu Deus, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, toca na vida do teu povo, a pessoas, meu Pai, que estão passando por aflições, por tormentas, não é nem o diabo, mas, é o Senhor mesmo, quem permitiu, para que ela viesse valorizar, meu Pai, o teu ensinamento, as tuas palavras, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é o ovo, é mais precioso, do que o ovo, depurado, como diz, mais precioso, do que o ovo, depurado, porém, muitas das vezes, trocamos, meu Pai, trocamos, a maior riqueza, por um prato de lentilha, a pessoas, meu Pai, como o Exaú, que receberam a bênção da primogenitura, mas, trocaram, pelo prato de lentilha, trocaram, meu Deus, pelo seu egoísmo, pelo vício, pela rebeldia, pelo pecado, pela infidelidade, meu Pai, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, e hoje essa pessoa se encontra, com medo de tudo, quando se fala a respeito da morte, ela treme, meu Deus, porque não tem certeza da sua salvação, meu Deus, quando ela lembra que amanhã começa o primeiro dia útil, o coração dela dispara, porque são tantos os compromissos, a cumprir a tantas coisas, e muitas das vezes, não sabem nem por onde começar, mas tudo isso, meu Deus, é porque, lhe falta a presença do Senhor na sua vida, por isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar direção a essa pessoa, levanta aqui um povo forte, meu Deus, Deus, levanta um povo perente a Deus, um povo, meu Deus, que vai fazer a diferença nessa terra, porque a Tua Palavra diz que haveria uma diferença entre quem serve e quem não serve, então, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor não trabalha com o fraco, com o desanimado, o Senhor não trabalha com aqueles que têm dúvidas, mas o Senhor disse, não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, então, vem, meu Deus, e fortalece o Teu povo, que a partir de hoje, meu Deus, aonde essa pessoa tocar, pisar, que o mal, o diabo, o mundo vem a ver, que existe um Deus, uma força poderosa na vida deste homem e dessa mulher, vai querer te amar em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pela vida financeira do Teu povo, eu oro pelo desanimista, que tem crido na Tua Palavra, que tem sido fiel a Tua Palavra, meu Pai, mesmo passando por lutas, mesmo passando por adversidades, meu Deus, ela não tem tocado no dízimo antes, meu Pai, ela tem cumprido, ela tem temido a Tua Palavra, então, Espírito Santo, eu te peço, consagra as mãos deste homem e esta mulher, consagra as mãos, meu Pai, do desanimista, amarra todo o Espírito devorador, todo o Espírito de miséria, em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos para o céu, diga, meu Deus, em nome de Jesus, consagra as minhas mãos, coloque em minhas mãos o Teu poder, a Tua unção de prosperidade, diga onde eu tocar, as portas vão se abrir, o milagre financeiro na minha vida vai acontecer, diga, meu Deus, que a minha vida financeira venha prosperar conforme a minha fidelidade, pois eu determino, em nome de Jesus, diga, assim seja, graças a Deus, amém, olha, olha para mim, eu sempre falo que dismo não é obrigação, dismo na verdade, se uma pessoa que está do seu lado diz, olha, eu estou com você, mas por obrigação, você iria ficar com ela? Hã? Você iria ficar com ela? Olha, me desculpa, mas eu estou com você, mas eu sou obrigado mesmo, senão eu iria sair fora, porque eu tenho aí um sentimento de culpa, de que vira alguma coisa, você iria ficar com essa pessoa? Não, né? Deus também não. Então, Deus não quer que você seja desinista por obrigação, até porque, quem precisa de Deus sou eu, amém, igreja? A prosperidade que eu preciso, vem na mão de Deus, não é Deus, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa da minha oferta, Deus não precisa do meu dízimo, mas porém, se eu faço de todo o coração, Ele me promete abrir a janela do céu e armar a bênção em medida. Então, Ele promete, não é promessa de pastor nem de igreja, é Ele quem promete. Então, isso depende, a minha vida, o meu sucesso financeiro, no trabalho, nos negócios, depende como que eu vejo Deus. Deus é aquele que provê na minha vida? Deus é aquele que me dá saúde para me levantar cedo e trabalhar? Deus é aquele que abre a porta no emprego? Deus é aquele que me dá sabedoria? Poxa, Deus me deu a visão, vou abrir meu próprio negócio. Mas adianta ter uma boa ideia? Adianta a pessoa ter um bom projeto? Se Deus não executar, se Deus não abençoar, é resolver o quê? Então, o sucesso, na verdade, depende de Deus na nossa vida. Por isso que eu digo, é impossível o dizimista, não aquele que é obrigado, não aquele dizimista que outrora colocava uma pessoa manifestada como alfoge, o diabo se pronofoge e as pessoas com medo do diabo vinha colocar uma oferta ali. Você fazia isso, as pessoas com medo do diabo. Agora, eu quero ver a pessoa de amor, de coração, ó Deus, está aqui meu dito, está aqui minha oferta, está aqui meu voto, de coração, sem ninguém pedir. Amém, Deus? Nós estamos há três anos nesse ministério. Três anos. A dona Alessi conhece, a gente já um pouquinho mais tempo. Agora, eu duvido o dia que eu coloquei o interlocum na mão de alguém, porque eu fiz um voto com Deus, subi nesse altar e entregar a palavra a Deus. A conversão vem pelo ouvido. Cada um sabe. Você casou? Você sabe da sua obrigação com a sua esposa, com o seu marido. Sim ou não? A partir do momento que eu começo a servir a Deus, eu sei das minhas obrigações. Quando eu sirvo ao diabo, eu sei o que eu devo fazer. Sim ou não? Quando nós servimos ao diabo, qual que era o nosso projeto? Beber, fazer tudo o que manda o figurino. Sim ou não? Então, a pessoa sabe. Cada um sabe. Você está na sua empresa, você sabe do seu trabalho. Sabe ou sabe? Ou o teu patrão tem que estar toda hora. Não, não é por aqui. Não, não é assim. Ou até quando tem que ensinar. É ou não é? Você já chegou, já sabe tudo o que fazer. E com Deus é a mesma coisa. Deus não quer todo dia ficar falando para você e Deus. batismo nas águas, é você e Deus. Se batizar nas águas, é ato de fé, ato de entrega. Se eu não me batizo, é porque eu não quero compromisso com Deus. Se eu não desço as águas, é porque eu não quero compromisso com Deus. é porque ainda eu estou, eu estou, eu estou entre dois corações. Eu namoro com Deus e com o diabo. Eu faço uma visitinha para Deus e uma visitinha para o diabo. Que isso, pastor? É exatamente assim. Quando o jovem não tem compromisso com Deus, ele arruma uma namorada lá fora, ele não arruma uma só. Assim ou não? Quantas? Várias. É uma no bairro aqui e outra no outro. E quando de repente aparecem todas elas ali e falam, e aí? E agora? Com quem é que você vai ficar? Quem foi jovem sabe disso. Quem já foi jovem, já sabe disso. Aí encontra, aí rapaz, está as três aqui agora e agora. E aí na avó você tem que decidir. Com quem você vai brincar? Mas porque não serve a Deus, quem ele quer? Ele quer as três, é mãe? É mãe? Mas aí não funciona, vai perder as três. Olha o seu, o seu ouvinte está dizendo, está lembrando aí? Eu escolhi você. É assim. E com o Deus é a mesma coisa. Vai chegar um momento que você vai ter que escolher. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus. Pastor, eu quero abençoar com as deuses hoje, em nome de Jesus. Se você tem sua oferta, tem seu dízimo, venham todos. Pastor, eu não tenho nada. Venha aqui receber um são que eu quero, em nome de Jesus, fazer homenagem para as mães. É o meu Salvador. A minha oferta, a minha oferta, a minha oferta, a minha oferta, de fé e amor. Eu venho trazer, eu venho trazer, para o meu Salvador. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer, eu venho trazer, para o meu Salvador. a minha oferta, o meu Salvador. De fé e amor Eu venho trazer Eu venho trazer Eu venho trazer Para o meu Salvador Aceita Senhor Aceita Senhor Minha oferta de amor Amém, igreja? Ora Nós estamos construindo a nossa sede Eu creio que em nome de Jesus Ano que vem, nós vamos estar construindo A vida também Logo vamos estar fechando aqui E não construir a nossa sede Amém, igreja? Eu queria que você que já é de cenista Você que já é de cenista Até o compromisso com Deus Que você também separasse sempre uma oferta Agora Não faça nada que você não pode Amém, igreja? Não faça, não tire Olha, dízimo é dízimo Dízimo, todo mundo sabe como funciona Mas não queira fazer mais daquilo que você não pode A Bíblia diz que Deus não se agradece A Bíblia diz que Deus não se agradece de todo Às vezes a pessoa Às vezes a pessoa faz o que ela não pode Para querer agradar a Deus Nunca Nunca deixe faltar nada na tua casa Amém, igreja? Não tire das tuas coisas Para dar na igreja Não tire da tua comida Você separou o dízimo Deus vai te abençoar Deus vai sofrer Deus vai fazer sobrar na tua casa Você vai ter em abundância Mas se você pode Pastor Deus tem que abençoar Você pode separar Se separar uma oferta também Para que a gente venha Concluir as obras Em nome de Jesus Eu nunca vou botar um envelope Nas suas mãos Mas eu sempre digo que a gratidão É a coisa melhor que existe Não tem Às vezes A gente se deparar com situações De pessoas que no passado ajudaram a gente E a gente vai estar Na condição de ajudar A gente vai lá e ajuda É ou não é? Porque isso é gratidão Isso é gratidão Em nome de Jesus Cadê as mães? Vem cá as mães Será que vai subir todas as mães Aqui em cima do altar? Todas as mães? Vem cá Vão subir as mães Vem todas as mães aqui Será que tem mais mães do que lá? Hã? Hã? Vamos ver se esses regimes Estão valendo Alguma coisa Vamos ver se está valendo Algo com esse regime Nome de Jesus Pode vir Vem ali Vem ali É o que faz Mas está arrumando ali Qual que é tranquilo Vamos ver se o cara vai conseguir arrumar Se quiser abaixar o outro Aí, está bom Que dia abençoado, não é? Que dia abençoado Dia das mães Eu posso Agradecer a Deus Cadê minha mãe? Minha mãe está aqui É a menor É a menor da fila É o canal preço Melhor que o canal preto É tão bom a gente Ter a nossa mãe É tão bom Eu falava hoje Lá em Ascura Lá em Ascura Cadê a obra? Vem cá Eu falava hoje A obra de Deus Ela nos proporciona Coisas maravilhosas Mas uma coisa Que a obra de Deus faz É nos levar longe Da nossa família A gente fica longe Dos pais Longe da nossa mãe E mesmo servindo a Deus Tem momentos Que a gente fala Poxa, como eu queria Estar em casa agora Tomando aquele cafezinho Aquela comida Que só a mãe sabe fazer Então A gente por muitos anos Viajou com esse mundo Faz três anos A gente parou E levantamos esse ministério A Val Ela fazia 14 anos Que não via a mãe dela 14 anos 14 anos E quando nós paramos Começamos a programar Para poder visitar Todo mundo Que de muitos anos Não visitava Veio a pandemia E não conseguimos Ela não conseguiu Visitar a mãe dela Ela sacrificou A vida dela No altar Comigo Nós estávamos em casa Até Na casa da mãe Almoçando E chegou a notícia Para ela Que a mãe dela Tinha falecido É um preço Que a gente carrega De nos distanciar De Cuida de tantas pessoas A gente acolhe Tantas mães Eu vejo tantas mães Sofrendo Chorando Pelos filhos E eu digo Deus obrigado Porque Eu não sei onde Meus irmãos estão Mas a minha mãe Sabe até que eu estou A minha mãe Sabe Que nós estamos No altar Orando E isso Não tem preço Eu imagino Que hoje É o primeiro dia Das mães Que ela passa Sem a mãe dela Quer dizer 14 anos Eu não vi a mãe dela Mesmo 14 anos Começava Pelo telefone Mas como eu dizia lá Em Ascura Você tem a sua mãe E você não liga pra ela Quando ela te liga Você Essa velha chata De novo Meu Deus Me incomodando De novo Você só vai entender Isso de que você Perder ela Ou você vai esperar Como a Bíblia diz Você vai esperar Você filho Você que é filha E é mal educado Mal criado Com a mãe Não respeita Não teme a mãe Ah Sabe nada Eu que estudei Estudou na vida Quando a mãe Falar qualquer coisa Pode contar Que é certo Se a tua mãe Falar Olha Pode colocar A bala de molho Que você vai sofrer A Bíblia diz Que é o amor Que tudo suporta Tudo Eu amareço Quem tem mãe aí Então Quase todo mundo Acho que ela também é a primeira Primeira vida das mães Primeira vida das mães Sem a mãe É a dor É muita dor O nome também não tem mãe Então você vê Para muitas pessoas Hoje Filhos Filho Vem passar o dia das mães Comigo Vem almoçar comigo Ah Eu não posso Tenho compromisso Poxa E aí vai chegar E vai falar Poxa Agora é tarde Quando nós recebemos Uma notícia Que A mãe da bala Tinha falecido Ela perguntou Nós vamos lá Falei Claro que não Fazer o que lá agora 14 anos sem ver Você vai lá agora Ver uma pessoa Que já morreu Isso não é ser uma pessoa dura É ser uma pessoa sensata Ué Se nós nos esforçamos Para ver Enquanto estava com vida E um erro Muito meu Eu como O líder E o cabeça Eu sempre realizei a obra Sempre realizei a igreja Não vou nem dizer Deus Mas eu O meu O meu O meu gosto Eu falei Não Para que Para chegar lá agora E os filhos Irmãos Nunca veio ver a mãe Agora que morreu Está aí Não vai não Agora não tem mais nada O que você tem que fazer Para a sua mãe E o seu pai Faça em vida Ligue para ela hoje Se ela estiver aqui Depois Dá um abraço Um beijo nela Diga para ela Que você ama Isso faz todo dia Chegue em casa Brincando Chegando Te respeitando E depois Não adianta chorar Não Esse dia É para muitos filhos Que estão me acompanhando Agora E priorizam o seu dia Um dia só no ano Para você estar com a sua mãe E você arruma Compromissos Bom filho Bom filho Um dia Você vai se sentindo Muito sobre isso É óbvio Tem aqueles Que não podem estar Como a dona Adai Teve o compromisso dela Teve que ir lá Ver a mãezinha Do seu banheiro Também Está passando por uma luta Outra situação Mas tem aqueles Que não dá importância nenhuma Quem já ligou para a mãe hoje Quem já ligou para a mãe cedo hoje Já ligou o seu livro Tem que ligar Olha aí Está vendo Aí ela Ai nem precisava Ela começa a dizer Não é Está vendo Ninguém ligou É É isso mesmo É isso mesmo E mais Eu digo mais ainda Assim Eu sempre falo Da minha esposa Porque Do meu lado Temos a Luana Que é especial Tem simidal E ela Sempre do meu lado As minhas maluquices Vamos fazer tal coisa Bora E se não deu Não deu O bom companheiro É esse É Pauta toda hora E aí Vamos Ó Mas Mas Aqui é eu Não Bora Isso é bacana Então Eu quero Mediçar todas as mãos Senhor meu Deus Meu Pai Ó Deus Que no nome do Senhor Jesus Eu te agradeço Meu Deus Porque Quantas mãos O Senhor Tem nos dado Meu Deus Meu Deus Senhor Tenha nos abençoado Com a família Tão grande Meu Pai As vezes Nós somos rejeitados Pelos da nossa Própria casa Mas Estamos tão Acolhidos Meu Pai E porque Muitas das vezes São mães Que não tem recebido O carinho Dos seus filhos O cuidado Então Vem nós Meu Pai O reflexo O espelho Do filho Que elas Queriam ter Meu Deus E que terão Através da sua Busca Da sua Confiança Em Deus Senhor Abençoe A cada mãe De sabedoria De saúde Para que ela Possa passar O maior Tempo Nessa terra Com seus Filhos Que ela possa Ensinar Educar Meu Pai Em tudo Em todos Os caminhos Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Livra De todo Mal Livra De toda Doença Abençoa Meu Pai De forma Grandiosa Em o nome Do Senhor Jesus Pois eu Entrego A vida De cada Mãe Nas suas Mãos Meu Pai Em o nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome De Jesus Diga Assim Seja Amém Vem cá Dona Alessi Dona Alessi Também é minha mãe Está aqui Dona Alessi Ela Uma bênção De Deus Na nossa vida Dona Alessi Meu Deus do céu Uma mãe E eu falei Não, não Vamos me dar ela Dona Alessi Se eu quiser reunião Eu vou dar ela Já amarei Já amarei Já amarei Vamos deixar Estamos sempre Pessoas Sabedão Será que é difícil Você Cuidar Da sua mãe Será que é difícil Você Agradar A sua mãe Ah Pastor Se eu não conheço A minha mãe Você vai conhecer Ela no dia Que ela morrer Não é Adolescente O dia Que ela morrer Daí você vai saber Quem era Tua mãe Que sempre Fiz o teu bem E você só quis Fazer do teu jeito Amém Bom Agora vamos Vamos fazer a oração Vamos ver aqui em cima Eu quero fazer a oração No final A gente fez uma Uma decoraçãozinha Fizemos uma decoraçãozinha Ficou bonitinha Não ficou não? Legal Agora Estamos perdendo O baixo Temos que melhorar No que vem Temos que melhorar O nome de Jesus Tem que haver Essa concorrência Também Não Fizeram lá A Vanessa E o Fabio Falando pra lá E arrumavam Não Não quer bem não Fazer aqui Vai ficar Tanto um Como o outro Amém Ficou bom Ficou ótimo Por quê? Fizemos com amor Tudo que nós fazemos aqui É com amor Nosso Nosso prazer É isso que eu digo É isso que eu Eu falo A pessoa Para servir a Deus O chamado é esse Sai da tua casa Sai da tua parentela E vai com a terra Foi o que nós fizemos Deixamos a família Deixamos o parente Deixamos o pai Deixamos a mãe E na volta Já não encontrou mais a mãe Mas Estamos nessa luta Mas nem voltou Com a dona Leicí Que também é a nossa mãe Aí o pessoal Aqui diz assim Ah tua sogra A tua sogra Ela veio aqui Ah Que belação né dona Leicí Que bom Quer dizer que Parece com a gente Glória a Deus Feche os olhos Em nome de Jesus Feche os olhos Todo mundo Isso Mãe Ouça essa canção Que fiz só pra você O mundo me formou Desejo agora e sempre Sou tudo no peito É grande a emoção Cantar essa canção Mãe Mãe Essência do saber Poço de bondade Luz de todo ser Amor Sinceridade Joia preciosa Intuição no olhar Razão do meu viver Pensa por sobre mim Inesquecível 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 Você me aconselha Você me aconselha Mostra o caminho certo Hoje eu reconheço O novo a minha vida Me deu a direção No cantinho No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem O amor é uma virtude Hoje eu reconheço O novo a minha vida Me deu a direção No cantinho do saber Mas eu apareci O novo a minha vida Você me aconselha O céu do caminho certo Hoje eu reconheço O novo a minha vida Me deu a direção No cantinho do saber No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem No cantinho do saber No cantinho do saber Hoje eu reconheço O novo a minha vida Me deu a direção Sim, meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Eu te agradeço Pela vida de todas as mães Todas as mães, meu Pai Que o Senhor Que o Senhor possa Conservá-las Com saúde Com longevidade Que o Senhor possa Consolar, meu Deus Essa que já não tem mais Essa que já não tem mais A sua mãe Senhor É uma dor inconsolável A perda da mãe Ela é irreparável Porque é o nosso corpo seguro É onde nós Nos refugiamos Porque mãe é aquela Meu Deus Que só de olhar Para os olhos do filho Já sabe Do que ele precisa Se algo vai bem ou não E isso, meu Deus Muitas pessoas Já não tem mais Esse carinho Já não tem mais Esse cuidado Porque o Senhor Já levou Para os teus braços Oh, Deus poderoso Então, consola E conforta O coração Dessas pessoas Que nesse dia É um dia de angústia De tristeza Que o Senhor Possa abençoar A cada coração Que nesse momento Sofre Pela perda Da sua mãe E que o Senhor Toque naqueles Que ainda tem A sua mãe Mas rejeita Despreza Não dá o valor Que deveria Que eles possam Entender, meu Deus Que o nosso tempo Nessa terra Ele tem Limites E que nem sempre Meu Deus Nós estaremos aqui Porque na verdade Nós lutamos Para um dia Morar com o Senhor Então abençoe Esse dia Meu Pai Abençoe Esse dia Abençoe A cada família A cada lar Aonde estiver Chegando Aonde estiver Aonde estiver Aonde estiver Uma mãe Acompanhando Essa oração Talvez Distante Do filho Que ela Sinta Meu Deus O teu abraço Que ela Sinta O teu amor Meu Deus E que o Senhor Toque Nesse filho Que talvez Faz anos Que não liga Que não dá Notícias A essa mãe Traz essa alegria Hoje Meu Deus A essa mãe A mãe Meu Deus Que hoje O que separa Ela do filho É uma cela É uma grade É uma cadeia Porque meu Deus Deixou de ouvir A sua mãe E entrou no mundo Do crime E hoje Se encontra encarcerado E diz Como eu gostaria De estar com a minha mãe Mas hoje Ele está sendo Privado disso Atrás de uma cela Que o Senhor Abençoe essa mãe Dê forças Meu Deus Para que ela Venha vencer Para que volte Desse encontro O reencontro Em nome de Jesus Esse filho Que nesse momento Cuida da sua mãe Como o Senhor Vani Que saiu aqui De Santa Catarina Junto com a esposa Dona Adriana E foram lá Cuidado da sua mãezinha Que está passando Por dificuldades Meu Deus Que o Senhor Posso abençoar Essa família Meu Pai Em o nome Do Senhor Jesus Dê força A essa família Dê força Meu Deus Em nome de Jesus Leva o teu povo Em paz Segurança Para casa Livrando E protegendo E protegendo De todo O laço Do passareiro De toda Amadilha De Satanás Em nome de Jesus Diga Assim seja Em nome de Jesus Diga amém Diga graças a Deus Glorifica bem forte Amém 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 Não esquece não Não esquece Ligar para a mãe E dar para ela Um feliz dia das mães Não só hoje Mas sempre Em nome de Jesus Olha Tira a foto Do painel Que é Já é bem E Comer os docinhos O que que tem Pastor eu quero Posso levar O meu Pastor Pode levar Tem aqui um presente Uma lembrancinha O que que é isso aqui Violeta Não é violeta Não Parece que é violeta Que violeta É flor É flor Violeta Então você vai levar Uma violeta dessa Para casa Coloca num vasinho Lá Em nome de Jesus Tá bom E uma florzinha De chocolate Também Bom demais Tá bom E O bolo de coco Esse bolo de coco Tá uma delícia Isso Tá uma delícia Isso aí eu comi ontem Vai experimentar Eu vou experimentar Para ver se ficou bom Mas vai Se não for mais Deixa aqui Vamos experimentar primeiro Fazer o papel do copia Amém Igreja Algum recado Faz assim 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 Que Deus abençoe Todos em nome de Jesus Quero todas as mães Chegando foto aqui Tá bom Para a gente colocar Nosso mural lá